Vou terminar aqui, porque o outro vídeo tava bugado aqui, ó. Não tô conseguindo clicar. Então, pra isso, eu vou ter que vir aqui, ó. Tem que ir. Tá tudo isso. Não, não. Ó, tá antes de... Desse aqui, eu vou entrar no Minecraft de novo. Tá, galera. Eu vou ter que entrar no Minecraft de novo. Véi, como assim? É, galera. Entrei aqui de novo. Puxa. O bugão vai ficar sujo assim. É, é, né? Eu vou colocar aqui essa sapção. Ok, esse é o sapão Að segja metただ sei má Fica só com essa porta Vai ter que ser assim O fogão Tem que ser assim O fogão Vou abrir esse bloco Que eu nem vou abrir Eu vou deixar Quebrado Deixa eu sair Vou colocar de ferro aqui Pra ficar mais Da hora E aqui Eu acho que vou colocar Não Vou colocar de ferro aqui 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 Pronto Não, eu tô falando com a galera Então galera Tá bom assim Não Não Tá bom assim Mas então galera Eu acho que eu vou Vou colocar de ferro aqui Vou colocar de ferro aqui 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 Eu acho que eu vou colocar de ferro aqui 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 Então Vou colocar de ferro aqui Vou colocar de ferro aqui Eita Então galera Assim ficou a cozinha Vou quebrar os blocos aqui Vou fazer o piso O piso vai ser de quartos mesmo Vou colocar esses blocos aqui E no próximo vídeo Se vocês quiserem Deixar muito like Se inscrever no canal Mesmo E não perder mais nenhum vídeo Ativando o sininho Talvez Eu Na verdade Eu vou fazer Eu vou fazer O A decoração dessa casa Tá Então Não deixa muito like Porque A gente vai fazer assim mesmo Vocês tem que deixar muito like No canal Pra eu poder decorar essa casa É sério Eu deixo mesmo Eu faço isso mesmo Vocês acham o que? Eu não faço Mas eu faço assim Tá Eu vou Que Que Ai mano Ali era o lugar do céu Não Eu acho que eu vou fazer Ó gente Eu acho Vai demorar muito E quando Eu terminar isso aqui Eu volto com vocês Gente Eu vou Dar o parra peixe Pra Que tá demorando muito Pra eu concluir Tudo aqui Clicar nesse bloco E vim Pegar essa coordenata E clicar nesse Bloco aqui Peraí que tá Carregando O negócio aqui Tá carregando Tá carregando Pronto Gente Tá carregou aqui Agora isso aí Eita Eu só esqueço Aqui Esse barro Pes Assim Eu vou digitar Pronto E olha o que vai acontecer Só um minuto É galera Eu já dei o barro aqui Né Pois Bloco aqui Eu dei o barro Todo E preencheu Aqui Né Agora A gente vai pegar Esse vidro E vai preencher Todos os buracos Aqui E tava assim Entendeu Pra fazer a casa E então Vai colocar Nesse bloco Vidro É Tem que colocar Água na pia E tampa Aqui E tampa Mais aqui E tampa Aqui E aqui Mais aqui Também tem que tampar Aqui Galera E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Como vai ficar A garagem Não sabemos Aqui A gente vai Ter que Fazer assim A gente vai Ter que Usar A gente vai Ter que Clicar Basicamente A gente Clicar Nesse bloco Clica Essa Não tem nada Aqui Com esse Bloco Basicamente Daqui Agora Tá Carregando E Só Digitei Esse Comando Arroba Tá Tá Aqui No quarto Esqueceu Galera Eu Esqueci De Avisar Pra vocês Que demora Pra carregar Então Vou mudar O próximo Barra E eu Pausei Por isso E eu Esqueci De Falar Isso E agora Deixa eu Dar Barra Tô Deu Deu Aqui Galera O Barra Pace Mas Eu Vou Falar Uma Coisa Eu Vou Ter Que Terminar Agora Que Agora Eu Vou Pro Clube Tá Bom Ver Ver O Vídeo Anterior Que Eu Disse Tá Que Eu Ia Pro Clube No Próximo Na Vídeo Amanhã Eu Faço Termino Isso Tudo Tá Então Tamo Junto E Fal 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 Loooo Loooo